Basta eu te tocar, para acontecer milagre Vou me consagrar, viver a minha vida em santidade Meu Senhor, eu quero te tocar, como aquela mulher te tocou Eu vou ver a minha história mudar, vou viver tuas promessas, eu vou Te peço um milagre, te peço minha cura Te entrego a minha casa, a minha família é tua Te peço um milagre, te peço a minha cura Te entrego a minha casa, a minha família é tua Basta eu te tocar, para acontecer milagre Vou me consagrar, viver a minha vida em santidade Meu Senhor, eu quero te tocar, como aquela mulher te tocou Eu vou ver a minha história mudar, vou viver tuas promessas, eu vou Te peço um milagre, te peço a minha cura Te entrego a minha casa, te peço a minha casa, a minha família é tua Te peço um milagre, te peço a minha casa, a minha família é tua Te peço o milagre, te peço a minha cura Te peço um milagre, te peço a minha cura Te entrego a minha casa, eu vou te pegar a minha casa, a minha família é tua Eu sei que a multidão não poderá me impedir Nem mesmo a situação vai me fazer desistir Eu sei que a multidão não poderá me impedir Nem mesmo a situação vai me fazer desistir Eu não vou tocar apenas nas Tuas vestes Hoje eu vou tocar na Tua glória Te peço um milagre Te peço minha cura Te entrego a minha casa A minha família é Tua Te peço um milagre Eu dou o poço Te peço minha cura Te entrego a minha casa A minha família é Tua Basta eu te tocar Para acontecer milagre A minha família é Tua 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 A minha família é Tua